FAMÍLIA DJ PRODUÇÕES 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 A novinha, a novinha, a novinha chegou andando a sua buceta, vamos vir Quando chega a minha vez, vou metralhar, vou metralhar, sou fulido Báscaras faltando meu fuzil, vou metralhar, vou metralhar, sou fulido Báscaras faltando meu fuzil, vou metralhar, vou metralhar, sou fulido Báscaras faltando meu fuzil, vou metralhar, vou metralhar, sou fulido Báscaras faltando meu fuzil, vou metralhar, vou metralhar, sou fulido Báscaras faltando meu fuzil, vou metralhar, vou metralhar, sou fulido Báscaras faltando meu fuzil, vou metralhar, vou metralhar, vou metralhar, sou fulido Báscaras faltando meu fuzil, báscaras faltando meu fuzil, báscaras faltando meu fuzil Báscaras faltando meu fuzil, báscaras faltando meu fuzil, báscaras faltando meu fuzil A novinha tirou o filho, deixou seu rabo pelado Tem que ver que se ele tá, esse jeito deve estar Vou rasgar, vou rasgar Meu filho já tá gravando um bagulho E dois não tem que ser Tá do lado, salte, salte, aperta A novinha tirou o filho já tá gravando Eu não sei, tá gravando